Se alguém quiser um bom aviso e prestar atenção, entra não. Se alguém sair com um negócio que no chão está lá, corre então. Seu feitiço deixaria até o sol envenenado e também ficaria bem cansado. Nem tem tesouro aí, sai daí. Lá vem a bruxa em seu nariz e esse seu feitiço acertou o mão, acertou o mão, doeu. E esse seu feitiço acertou o mão, acertou o mão, doeu. Doe muito essa poção. Seu feitiço deixaria até o sol envenenado. E também ficaria bem cansado, nem tem tesouro aí. Sai daí. Lá vem a bruxa em seu nariz. E esse seu feitiço acertou o mão, acertou o mão, doeu. E esse seu feitiço acertou o mão, acertou o mão, doeu. E esse seu feitiço acertou o mão, acertou o mão, doeu. Doeu, dói muito essa poção. E esse seu feitiço acertou o mão.